E aí galera, aqui é o Luan e vamos a mais uma aventura. Então, no último vídeo eu morri, acabei morrendo com uma flechada na bunda por uma caveira né, mas eu tava limpando aqui, eu resolvi voltar lá, eu tava limpando aqui toda essa área pra fazer a nossa casa e uma caveira acabou caindo na nossa armadilha. Então eu peguei ela, ela tá aqui embaixo, ó, tá lá, ó, de castigo, tá aqui embaixo, ó, e ela ali, ó, tá de castigo, depois eu vou ver o que eu vou fazer com ela. Ó lá ela, ó, vamos olhar de frente, nos olhos dela, ó lá ela, ó lá ela, ó lá, ai, 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 eita, é brava? Ó, ô louco, eu pensei que ela, ó, ixi, então, mas vamos deixar ela quieta aí, vamos ver se ela vai sumir, se ela não sumir depois a gente vê o que faz com ela. Vou fazer uma cela pra ela, pra ela prender essa espécie dela, não me machucar mais, não me matar né. Mas então, voltei, limpei tudo aqui, né, peguei algumas coisinhas aqui, eu vou mostrar pra vocês, tem uma aranha ali, eu acho que ela não me mata, ela não mata? Acho que não né, tá de dia, é, de dia ela não me mata, ela só ia, tá de boa, tá. Ah, assustei, tá. Então eu peguei algumas coisinhas aqui, né, fiz algumas coisinhas também, enquanto eu tava limpando a área. Então, agora vamos construir a nossa casa aqui, né, vamos, ah, é, quase que eu esqueço, esse aqui é meu avatar, né, meu skin, tá aqui ele, vou pôr ele de frente agora, pra vocês verem. Fiz essa noite passada, logo depois que eu morri, tomei aquela flechada na bunda, eu acho que foi por isso que eu morri, eu não tinha um personagem, né. E esse aqui é o novo personagem, vocês estão vendo embaixo do short dele, roupinha azul, né, ele tem uma roupa por baixo preta, um tênis roxo, né, não dá pra ver, mas é roxo, e uma calça branca, né. Ele tem uma barbinha também, um, como que fala, cavanhaque, né, tá aí, só pra apresentar pra vocês o nosso personagem. Tá, vamos lá, começar a fazer um quartinho, como eu já disse, eu não vou ficar construindo as coisas, né, eu vou fazer uma outra série, só ensinando essas coisas, construir, fazer armadilhas, né. Então, eu vou fazer uma coisinha rápida aqui, por enquanto, só pra fazer a cama mesmo. Pra fazer a cama, a gente vai ter que ir atrás de aranhas, né, então pra isso, enquanto não escurece, a gente constrói a casa aqui, né, o quartinho. E depois, vai melhorando. É, isso eu não vou ficar fazendo, a não ser se vocês pedirem, né, que foi o que eu falei. Pelo menos, não vou ficar mostrando, né, eu posso construir, fazer pra ficar melhorzinho, mas eu não vou ficar fazendo um vídeo, construindo, mostrando. Não sei se vocês falam, ah, constrói tal coisa, faz tal coisa, ah, aí sim, né, vocês estão pedindo, eu faço. E faço mostrando. Tá, acabou aqui, trocar aqui. É, então a intenção agora é fazer, é, fazer isso aqui. E mostrar, e fazer a cama, né, fazer o quartinho aqui, e depois uma cama. É, e fazer varas de pesca, três varas de pesca, pra não se preocupar mais com isso, né. Então, a gente vai ter que ir atrás de aranhas, ali já tem uma esperando a gente, mandei ela esperar, né. Então, vamos lá. Terminando aqui, finalizando. Dá um punim, dá um punim, aí. Ah, agora sim. Outro punim, outro punim, outro punim pra essa longa. Aí, foi, embora. Opa. Vou pegar uma picareta aqui. Hum, aí. Hum, agora. Eita, não vou lá não. Tá. Perdi. Vou pegar isso aqui e isso aqui. Aí, agora vamos lá fazer a porta da casa. Aqui eu tenho, ó, madeira. Nossa, o ArkBend ficou longe pra caramba. Tá. Aqui, uma porta, duas portas, três, tudo, tudo. Não vai dar, né. Não. Tá. Vamos fazer ele pra gente pegar mais. Vou colocar isso aqui, ó. Aí, bonito. Vou pegar mais um pouco de madeira. Vamos colocar o capacete nele já, né. Vamos ver como que fica. Ah, ficou chique, hein, ó. Ó, o capacetinho. Ó lá. Beleza. Vambora. Beleza, Creuza. Vamos embora, bora, 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 bora. Vamos fazer rápido que já tá começando a escurecer e já vai começar a aparecer as aranhas. Os Creepers, os Creepers e as malditas, as malditas caveiras. Aí, ficou legal. Tá funcionando, tá funcionando, pedreiro bom que eu sou, hein. Já vou pegar aqui a carne e devolver os tijos, as pedras. Vou pegar aqui, ó. Tá, isso aqui vai embora que eu não vou precisar. Isso aqui deixa só metade. Beleza, tamo pronto. Não, não preciso de terra. Não, vai que eu preciso de terra. Melhor pegar pelo menos um pouquinho de terra. Tá, tá aqui. Beleza. Tá feito. Vou fazer só um negocinho aqui. Que é a tocha. Beleza. Agora eu olhei assustado pensando que não tava gravando. Falei, pronto. Já falei pra caramba que ele não... E não tem tocha aí. Tá fechado. Tá fechado. Fazinha bonitinha. Tá. Aí vocês já vão falando. Falar, ah, constrói tal coisa. Constrói tal coisa. Eu vou construir alguma coisa ainda. Tem que fazer nossa... Nossa mina, né. Olha lá. Pegar as vaquinhas. As vaquinhas, não. As ovelhinhas. Construir nossa mina ainda. Então, a mina eu vou construir. Vou ver o lugar aí e vou construir. Talvez ali pra baixo mesmo. Mas pra baixo não vai dar. Que eu vou mostrar pra vocês o que vai ter. O que tem ali. Vem cá. Aí. Ovelha já... Ali, tem mais uma. Tem mais duas. Vou pegar só mais uma aqui. Aí. Vamos deixar a cor pular elas ainda, né. Ah, tá feito. Vamos subir de volta. Ah, eu vou subir já pelo lado que eu... Que eu escolhi essa montanha. Tinha várias outras montanhas. Ah, eu escolhi essa montanha aqui. Vamos correr. Eu escolhi essa montanha aqui. Porque... Ela fica no meio... De várias outras... Isso é uma caverna? É uma caverna. É uma caverna. Ela fica no meio de vários outros biomas. Ela tá no meio de uma cadeia de montanhas. Pra lá tem... Ixi, essa vaca tá muito louca aqui. Tá. Pra lá tem... Tem pântano. Tem... É... Floresta. Ó um. Ó um endo. Tá vazado aqui. Esqueci. Não vai acabar vendo. E já viu, gente. Ó lá a piscadinha dele. Eita, pega! Uh! Assustei! Caramba! Galera, eu tô gravando. É uma hora da manhã agora. Que susto! Que susto que eu tomei! Nossa! Puta que pariu! Será que ele vem atrás da gente? Vamos subir mais rápido que agora. Nossa! Gelei! Gelei! Medo! Nossa! Saiu até uma lagriminha do olho aqui. Já chorei. Uh! Então! Ah é! Esqueci disso. Eu fiz isso aqui, ó. Pra subir na... Na montanha. Ah! Nossa! Tá, eu escolhi. Não vai dar pra mostrar mais. Agora que eu tô... Agora eu tô com medo de descer lá. Mas vocês viram que tinha uma cachoeira enorme aqui, né? Aqui, ó. Essa cachoeira aqui. Foi por causa dessa cachoeira aqui, ó. Essa cachoeirinha aqui, ó. Que eu escolhi... Vim... Pra essa montanha. É uma cadeia de cachoeiros. Eu achei muito bonito. Olha lá, aquele lá, ó. Ah! Safado! Tá me olhando ainda. Será que ele vem aqui? Ah! Brincou! Brincou! Nossa, velho. Falta ele aparecer aqui em cima. Nossa, mas gelei, hein? Ufa! Olha lá, lá tem já um zumbizinho. Tá, o que eu ia fazer? Ah, é. Fazer a cama. Então, daí eu escolhi essa montanha aqui porque ela fica no meio de vários biomas e ainda tem essa cachoeira. Essa visão linda, né? Que a gente vai passar por baixo da cachoeira sempre pra subir. Eu não fiz as escadinhas ali ainda, mas vou fazer. A cama... Aí, caminha lá. Caminha do Luan. Tá, beleza. É... Eu acho que o nome dessa montanha vai chamar... Tava pensando em... Agora esqueci. Deixa eu lembrar aqui. Em Monte Olimpo, né? Eu gosto de mitologia. Ué! Ih! O que aconteceu isso? Ah, da aranha que eu matei. Tá. Eu gosto muito de mitologia, então eu acho que eu vou chamar de Monte Olimpo. Pela beleza. E ele é mais alto aqui em volta, né? Tá, beleza. Vamos ver aqui. O que mais que eu tenho lá naquele baú? Não sei. Eu tenho... Ovos... Fio de... Ah! Agora esse troço vai ver. Vamos lá pegar aquele Ender. Ah, rapaz. Tá pra cá, né? Não, era pra lá. Pra cá. Agora ele vai ver. Tô com uma flecha aqui. Olha que flecha. Vamos comer aqui. Então tá no meio de uma cadeia de montanhas e a gente pode pesquisar o que quiser aqui, né? Pegar o que quiser. Tava aqui. Ah, não. Ui! Ouvi esse barulho. Cadê? 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 Puta que pariu. Nossa caveira sumiu. Ele resgatou a caveira. Olha ali, galera. Ele veio... Toma! Errei. Toma! Cadê? Eu vi ele pra cá. Cadê? Ele veio pra cá. Eu vi ele. Eu vou atrás dele. Agora ele chamou pra briga. Cadê? Eu vi ele. Cadê ele? Puta que caramba. Leg. Morre, desgraçado. Morre. Puta que caramba. Morre. Tem que vazar daqui. Morre, morre. Tem dois ainda. Nossa, o outro lá atrás. Tá dando mais leg ainda. Nossa. Ai. Paza, 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 paza. Puta que cagada. Nossa. Caramba. Acho que ele não vem mais atrás. Nossa. Aqui ele. Puta que pariu. Vou matar ele agora. Toma, desgraçado. Não abre a boca pra mim, não. Vem cá. Vem cá agora. Agora eu... Rebeiro. Só tá ele. Toma. Sumiu. Cadê? Deixa eu vazar daqui que minha vida tá por um fio. Nossa. Essa foi... Puta. Nossa. Puta que pariu. Olha minha vida. Nossa. Deixa eu comer um pouco. Aqui tá feio. Nossa. Essa foi... Como que eu fiz isso? Nossa. Um minuto de silêncio pra recuperar o fôlego aqui. Que foi... Nossa. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui que tá... Nossa. Galera. Saí vivo dessa. Eu não acredito. Nossa. É muita sorte, velho. Puta que pariu. Nossa. O coração tá... Tu, 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 tu. Rapaz. Quase saiu pela boca agora. Nossa. A boca ficou sequinha. Nossa. Olha lá. Ó. Então depois dessa, velho. Foi muito emocionante essa. Esse episódio, tenho certeza que ficou muito bom e vocês gostaram. Então vai ficando por aqui esse episódio. Não esqueçam de favoritar e curtir aí o episódio. Vai ajudar muito. Porque se vocês gostaram, favorite, por favor, que vai ajudar a divulgar o canal. Nossa. Nossa caveira não voltou. Então é isso, galera. Valeu que agora eu vou ter que ir dormir. Depois dessa, minha casa é o lugar mais seguro que existe. Valeu. Bom. Vamos. Vamos. vai conseguir me derrotar mas não vai conseguir me matar WENDERMAN